Tá valendo já! É hora do pau! Começou! Loser's Finals Doubles Treta Smash 2017 Depois de um Reverse Trio em cima do... Reverse Trio, hein? Bonito assim! E realmente, né cara? Foi bem sólido! Bem sólido, né? Se não soubermos, é com o Lucas, né? Sim, sim! É uma bomba, óbito mesmo, mas o jogo é diferente aqui e outra coisa, né? Cara, eu acho que assim, tipo, tudo... O único boneco que vai ter reais problemas... É esse mesmo que acabou de morrer! É esse mesmo que morreu, porque ele é muito big bag e Yoshi é um dos bonecos que tem os cores como games do jogo! Jesus! Depois parece que pegaram fogos, menino! Meu nome é nosso, os caras estão com o curioso pegando fogo, cara! Porque assim, é o único boneco que eu acho que ele vai ter dificuldade pra sair de roupas e que é fácil de roubar! E é um Yoshi, cara! Yoshi bate demais! E outro boneco é o Cloud, velho! Assim, eu acho que o Marvel vai conseguir se virar legal! Ele não vai ter grandes problemas! Mas... Ou ele defende muito bem esse Rob, ou ele vai ter umas mudanças que vai ser bem graves! Com certeza, amigo! O Cloud já perdeu a primeira Stock agora! A situação... Nossa, ele jogou o Jairo! Vai ter um paizinho, né? Assim, o Mara, ele conseguiu voltar! E agora tem o Stock se... Nossa, cara! Deu chute, poke, smash, ataque! Smash, ataque! Ele tomou a outra pancada grátis! Meu pessoal, o Smash e o ataque do Cloud hoje, ele tá brilhando, cara! Ele sentiu a sexta partida que eu vejo... Dando... Dando shoot, poke, smash! O bot, eu não sei se ele tem uma skill passiva pra fazer isso, mas ele tá... Fazendo constantemente, cara! Tá bonito! Enquanto isso, você tá vendo ali o... O Polaca meio que sofrendo ali na última vez... Eu acho que ele já tá com 80%! De novo! Escapou! Ele já tá com 80% na última Stock! É! Então assim, eu acho que ele vai ter... Vai ter uns problemas meio graves nisso aí! Por usar o Hippo! Cara, pra ser um unido, você é a pessoa mais fora de São Paulo, que é o Thiago! Você é o Fincher do Zasco! Do Zasco todo, ele devia se chamar Hippolândia! Júlio, enquanto ele... O Maroli... O Maroli estava sobrevivendo, mas... Ele se foi! Finalmente, né cara? Uma burstada, por sinal! 180 e lá vai, então! Sobrou! 3 Stocks contra 1! Como eu disse, o único Boneto que tem grandes dores de cabeça... Foi o... Ele desceu! Ele desceu! Ele aceitou! Eu acho que eles não podiam pegar nenhum aprendizado... Dessa partida com... Com a pressão que eles estão fazendo... Em cima dos dois! Eu acho que é aquele esquema, cara! O... O Rob... Ele não consegue fazer nada, cara! Nada nessa partida! Eu vou ter que trocar! É, então... Ele vai se obrigar Mario! Então... O Maricloud... Bem sólido... Muito bem sólida, né? Sim, sim! Concordo! Pesco, mano! Ainda tem o Dantilax e o Yuffo! Vai colocar... Ah, bota o Yuffo! Tá! Na Gama animada no minifú... É... É... O Gigas tá tomando banho, tá? E daí... O que acontece? Começou essa segunda partida... O ritmo tá bem diferente, porque dá pra ver aquela velocidade do Mario... E a... Facilidade de sair de combos... Que... Mas é diferente! O Godz não tá nem ligando... Tá passando a espada em todo mundo... Já deu cross-slash ali no Maroli... O senhor no cross-slash aí, meu filho! Nossa! Nossa! O Donorz mexe seco! O Donorz mexe seco! Será que... Um air pra Gimp? Não! Ele devia ter riscado! Ele devia ter riscado... Ele devia ter riscado... Ele devia ter riscado... Ele devia ter riscado... Um down air... Down air... Ele desce um stage spike... E ele já seria muito sensacional! Só que eu acho que assim... Nessa partida... O Polak... Ele precisa segurar o Yoshi! Deixa os Cloudz e Johnson... Serem dois gladiadores... E não se... E segura o Yoshi! Então, eu acho que pelo edguarde dá pra... Ah, eu não gostei sem querer... Achou que tava com limite pra encher... E acabou de encher... É... Mas olha... Ele... Deu um drawback ali... Que ele conseguiu já carregar... Doitenta por cento limite! Ouch! O nosso back air... Escondiu tudo e todos ali! O bom back air... O nosso back air... Se pegar... Se ele pode ter matado... Ter matado... Tentou com a green ali... Mas não deu certo! Ó... O Godz tentou um smash attack meio na seca... Não... Eu achei que... Mas... Nossa senhora! O Godz levou... Estendeu... Gratuitamente hein! Gratuitamente! Levou do remédio... O próprio ali... No cross slash... O dia acontece né cara! O dia acontece! Olha que nerd! Excelente nerd! A gente matou! Matou! Ele devia tentar carregar o limite... Mas como ele tinha acabado... Ele gastou... Ele sabia que não ia... Não tinha por que fazer! O que? Cinquenta por cento calvície... Cinquenta por cento ódio! Concordo! He... Concordo! Nossa! E cross slash dos dois... O cara acertou o paladinho! Nossa! Mas a... Eu acho que quem pode... Não! Ele tinha pulo! O Maroli costuma castar o guarda pulo! Mas o Godz é o senhor do smash ataque! Ele é o nego só jogando animado! E... Que cloud! Porque ele só do smash ataque do nada! Do nada! E esse... O Maroli levou... Muito forte! Uma senhora de uma porrada! Você pegou sucesso! Rola... Essa partida... Ela não tá caótica! Ela não tá com calma! Ela não tá nada! Tipo assim... Tá sendo... Todo mundo batendo sem rumo! Sem passar bola! A galera só tá lá dentro! É... Tá... Tá pura porrada! Nossa! Esse back air ali não conseguiu tirar estoque! Não pegou! Mais uma vez! Ele não pegou! Usou... Usou um amiguinho pra bater no teu amiguinho! E o... Eu achei que ia mais um! Cheio pra você! Cara! O... O... O Maroli errou o time do pack! Teria tirado essa estoque do Yoshi! Teria feito uma senhora diferença na partida! E não teria acontecido por exemplo isso! Eu acho que ali foi um erro bem... Nossa! O Godz... Aí vai ter que gastar o limit! Forçou... Forçou sem querer! Eu não tô vendo o Gimp em cima do Godz! Eu não tô vendo o Gimp em cima de ninguém, na verdade! Eu não tô vendo o Gimp! Eu não estou vendo o Gimp! E repito o que eu falei agora há pouco! Essa partida não tá caótica! Não tá calma! Não tá... Nada! Tá só se embate! É! E o Godz morreu! Ele vai ter que pegar estoque de volta! Uh! Deixando a Lukinhas numa situação complicada com o estoque 120% e 40%! E cara! Ele tá contra o Claudio! Tipo... Ele vai ter problemas! Vai ter muitos problemas na verdade! Nossa senhora! De novo! O Mario chegou a chorar cara! Eu tenho que ouvir daqui! Pegou o amiguinho... Usou o amiguinho... Matando o coleguinho... Eu tô punindo o coleguinho com o coleguinho... Não! Quase! Backyard! Backyard! Upa! 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 E Backstroke matou! Não! Ele tentou passar a bola pro amiguinho ali mas... Eu acho que foi um erro! É então! Eu acho que não era a hora de passar a bola! Exato! Principalmente depois do Lukinhas... Ele tá... Ele passou a bola e fez isso! Uh! O Lukinhas ele é ofensivo demais! Nessas horas faz falta! Acertou! Não vai matar! Mas quase! Vamos ver então! É... Um Ant Guard ali pode decidir isso tudo! Vamos no Smash! Só pra tirar de cima mas o Dash Attack vai matar! Dash! Finalizou! Não te deu o que fazer! Três Dash Ataques não tinha o que fazer! Bora pô! A gente tá falando de um Dash Ataque tão ruim que ele cobre... É... Ele dá a Supreme Punch... E ele engole projétil né cara! A gente tá falando do Dash Ataque velho! Senhor Dash Ataque! E... Os caras vão trocar uma troca estratégica! Uma troca estratégica! Óbvio! Estratégica! Super... Super bem cotada! Calma é galera que eu tô fazendo as True Battles aqui! Perdão se eu não falar muito agora! E a gente pode ver que... Foi bem disputado mas assim... Eu acho que... A falta de agressão no final da partida! Causou... Fez falta! O negócio de passar a bola é principalmente pelo fato de você saber quando não passar a bola. É a questão, você tem que ver que você pode cruzar, mas tem que saber o momento de cruzar a bola. Mas vamos ver, terceira partida, o God's quer refugiar 50% de limite. E o metrô smash ataque seco também. Por enquanto, quem está sofrendo ali é o God's. De toda essa bagunça. Nossa, excelente. E esse elenite dá o smash e ele falou outro ali. Opa, soltou um proporcional ali. E por sinal, o Lukens usa muito bem o Egglay, cara. Lukens usa muito bem essa porca ali. Dá o smash e machucou ali, cara. Nossa, ele tentou acabar. Mais uma vez o Egglay fazendo essa estrago. Botei o smash ataque, não derrame. Nossa, mas... Não vai bater. Eu achei que ele tem que dar um back air, cara. Ele deveria ter dado um back air ali embaixo, né? Com paciência. Back throw. Aí eu não teve lance do Polaco, ele só observou o poder de passar. Uma coisa que eu já preciso não sei. Ah, ele não smash? Ele não smash. O Polaco, às vezes, ele só analisa o momento, ele não faz nada. Isso às vezes é algo ruim, mas às vezes é algo ruim. Ele evita fazer cagadas e faz coisas tipo isso. É, ele foi. Quase. Vamos lá, o Lukens a C36 já. Boa. Mandou bem, mandou morrer, viu? Tentou aquele back air no dominado. Nossa, excelente. Back air do Lukens. Olha esse follow-up, cara. Nossa, mano. Dói esse back air. Três porradas muito horas. Mas... O Maroli conseguiu ali com o dash attack. O dash attack de King 99 faz estrago. O Maroli continua vivo. Olha, o Godz tá se arriscando um pouco. Com aquele pouquinho offstage, mano. Tem que ter bem cuidado. Tem que descapular uma coisa absurda, mas... Nossa, você sabe. Atualiza o placar, por favor. O Godz vai ter que gastar o limite. Ele se forçou a gastar. Mas deu o dash attack. Tá 2 a 0 pra... Pra o King Gore-dex. Obrigado, Ipa. Valeu. Aquele dash attack não deu boa. Não dá um troll. Não fica porra nada. Nossa, o Lukens tem todo um punish. Não conseguiu jogar tempo. Não deu em nada. Opa, não. Só travou o string aqui, galera. Pra ele não... Nossa, o Lukens, tipo assim. O Lukens chega dando porrada, tá ligado? O Lukens é aquele cara que diz assim. Oi. Aí ele dá um soco. Não sei. O Godz vai... Ah, ele sempre falou. Ele falou que fosse ali um fair. Um fair pra cair no stage até. Exato. E que fosse pra tentar atirar o limite. Pronto. Era isso que ele precisava fazer. Vamos dar um smash do Colaca. Mesaço. Todo smash. Esperou, mas não foi tempo. Ai, let's smash. A gente vai atirar. Passou muito perto. Tirou muito bem. Essa estoca foi importantíssima pros dois. E é 93%. Agora que o Maroni perdeu a primeira. Primeira estoca na partida. Depois de três partidas. Três minutos de partida. A Cider tirando ali 30%. Mais um... Passou a bola. Passou a bola pro Lukens. Pra fazer errada. E a situação é complicada ali pros dois. Nossa. Nossa, acabou levando ainda. Interessante, interessante. Interessante. Lá, agora o Lukens, desse jeito louco dele. Eu vou bater o ensinamento com o Spot Doge pra me tilt. E uma coisa que eu sempre falo, que é bom e técnico. E vou repetir aqui. O Yoshi é um daqueles bonecos que eu acho assim, ele high tier, só que com pouca visibilidade. Framedate tá lazarentíssima com um dos melhores combo games do jogo. Ah! Mas vou igual todo mundo sim. Mas vou igual todo mundo sim. Mas vou igual todo mundo. 2x1. No fair, não tem tier list que leve. Levou. Mas assim, levou um excelente kill power, mobilidade, maior mobilidade aéreo. E aí, então, a M tem a maior speed do game. Cara, tipo, o boneco tem tudo pra brilhar. E aí, mano, o banho é até as oito, né? Só quero saber pra ver a galera. Sou famoso. E aí, mano. E aí, pô, eu na real agradeci certo. Eu sempre vou agradecer você, aí. Então tá 2x0 agora. 2x1 agora. 2x1 pro... Tá certo, tá certo. 2x1. Pro Pula, pro... Pro... Pro Mouquinhas. Pro Mouquinhas e pro Godz. P7. Olha essa gravata ali, cara. Pia, Kira Queen é o Pia, Pia. Eu acho que a Gikira é o que há, velho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. Começou então a Insity. Quanto? Ah, Insity, cara. Interessante pick. Bem favorável pelo Kinex. Bem favorável. A gente tá falando de um jogo de combo game sensacional e um kill power pra cima. Absurdo. Com certeza. E o... Nossa, mas começaram muito bem ali. Os caras começaram a apoiar. Eles jogaram os caras no meio e jogaram um golpe ali. Mas eles apoiaram com vontade. Não foi pouca, não. Eles apoiaram mesmo. Ah, então. Smash pegando uns dois ali. Forçou o limite do Kodz. Ah, queria demais. Queria demais. Ele errou feio. Foi uma escolha triste. Ah, e acertou a amiguinha. Pegou um coleguinha. Dá um Smash. E finalizou. Querendo ou não, a gente tá então em City, né, cara? Com certeza. Nossa, mas excelente dá um Smash. Caramba, eu não vou ter fé quando acertou. Falo do coração mesmo. Enquanto isso, o Maroli só ainda não aumenta a porcentagem. O Yoshi fazendo o seu game. 739%. Pode ver que ele já evitou ele pra cima em dois momentos. A Fireball salvou, mas não deu tempo. Olha o Smash. Fez o pobre bichinho subir. Ah, e era capa. Era capa. Era capinha. Era capa, mas tudo bem, né? Ele deu o jab ali. Levou o Spike. Nossa, a calma do Luquias salvou o dia. A calma do Luquias salvou o dia. Muito forte ali. Enquanto isso, os dois com 6 estoques a 4. E o Watt com 89%. Ah, e levou um cascudo e outro Smash. Depois levou a afundar a assassina e todo mundo morreu. É história do mexilhão feio. Acabou. Caramba, cara. Todo mundo morreu, velho. Luquias foi o único que... Bom, tu tá contando história aqui. Porque... Tá difícil. É o lendário, né, cara? Porque olha, o resto... Mas, meu Deus. Só que assim, aquele esquema, né? A gente tem um Cloud que acabou de perder o primeiro estoque. E o Yoshi que tá pra última estoque ali, né? Exato. Tá indo. Ui. Se pega aquele Smash e atacou. Matou. Back throw vai garantir estoque. Exato, garantiu. Fez correto. Fez correto. Uh, nossa. Quase. O Polaca... O Polaca não, perdão. O Maroli voltou num outro ritmo dessa partida. E ali o que o Cross Slash não vai garantir nada por enquanto. Por enquanto. Mas ainda assim, eu repito a falar. O Maroli voltou num outro player. E parece que o Guardi já não tá conseguindo manter aquele ritmo. O que ele tava agora a pouco, não sei o que. Boa, bom o follow-up de Jebs ali do Maroli. Tá ficando sem espaço, Boris. Concordo. Eu concordo, Boris. Ele tem só espaço pra carregar límites, se ele quiser. E olha lá ainda. É, e olha lá. Ó, tipo nesses momentos, ó. Ele tá indo pra cima... Ele vai pra cima e erra. Aí ele leva o fã. Sim, e o Luquinhas não tá pensando em compensar. Olha esse banner. Muito bem colocado. Será que vai pegar estoque? Nem mentira, eu não tenho o que pegar. Quatro estoques a um. Uma situação dificílima. Cara, eu não vejo o Luquinhas virando. Não vejo. E o Luquinhas é um dos meus primeiros favoritos no país, cara. Eu não vejo ele virando. Hum, mano. Que drift aéreo. Como a gente tava comentando. Mas ainda assim, eu acho que ele vai... Cara, se ele virar só com o lag. Ele pode tomar um down air pra dar um smash. Ele pode tomar um troll pra... Pra touch alguma coisa, né. Então, sei lá. Acho que tá... Cara, o Claudio ainda tá no 60, né? Ele já tá sempre... Precisa de muito chão. Tentou ali. E eu acho que ele já tinha... O Pierre ali resolveria o caso. É, eu acho que ele tentaria inventar. Nossa. Nossa, down air conseguindo. O último hit nesse negócio. Joga muito pra cima. Nossa, com força, hein? Com força. Peraí. E agora a gente vai ter a mudança pro Lucas. Mais uma. Opa! É esse lendário Lucas que na última garantiu um reverse 3-0 ali, hein? Olha, eu... Eu entendo perfeitamente que ele tenha mudado. Mas assim... Eu acho que... Eles não são Will e o Zack. É a minha opinião que eu tenho aqui. Eu concordo. Eu acho... Eu acho que pode fazer a diferença? Pode. Pode. Nunca se sabe. Mas a questão é... Eu acho que eles têm muito mais poder de adaptação ao Lucas. Do que o Will e o Zack tinham antes. Eu concordo. Então eu acho que é uma escolha perigosa. Mas vamos ver como é que eles vão sair, né? Não sei como eu vou me posicionar em relação a isso, mas... Eu acho que ainda dá pra dizer que é perigoso. Exato. O Will e o Zack é menor do que. Isso sem pestanejar, mas vejamos que vai dar. E por sinal, Oscar, bem-vindo a nossa stream, sua beleza. Seja muito bem-vindo aqui. Paisen também, um abraço. Ippo. A todo o pessoal que tá assistindo aí. Muito obrigado. E a gente vai pra última partida. Numa última partida da Game 5 ali. Opa! Nossa, 26%. O cara acabou de entrar. Não, a Pierre, sabe? É. 50%, 50%. Cara, ele já tá com 60%. Acabou de tomar os primeiros 6% dele. Então, tipo, o negócio tá meio acerado ainda. Ah, o Bods já tá com limite, né? Mas... Mas ainda assim, eu acho que tá muito early ainda pra acontecer algo. Se bem que o mapa tá 267, né? Opa! Rilou um pouquinho. Só por desrespeito, o Bods por uma mancada. Se for só pegar... Se for só pegar... Nossa, belo! Tirando ali o Lucas que tem... Vários sentados pós-throw, né? E alguns os mais overpower em game. A cobrinha pra Pierre, cara, é uma das paradas mais lojentas em game. Sim, sim. Opa, boa jogada ali do Maroli. Desce ataque. Bom recobre só pra manter o parceiro safe. Os dois trocando poucos. Nossa! Usou o coleguinha, pô, batendo coleguinha. Opa! Usou legal, mas... Sim, o belo... É, o Cunha acabou levando o hit ali. Nossa, riscou, hein? Trou, hein? É, viu? É, riscou. Eu acho que ele deve chegar no... No Smash que ele tava levando... Que ele leva 20% de rockback. Sim, sim. A mais. É um hit picado. De 100%, é 100%, cara. É muita coisa, é muita coisa. Ele foi teleportado no adversário. Mas é possível, de verdade. Opa, excelente. No fim, eu achei que o Maroli ia dar um punish maior, mas acabou não acertando nada. E o Oscar ali, que perdeu no primeiro estoque. O Godz também marcou. Ah, isso. Esse punish foi bem colocado ali pelo... Foi bem colocado. O Godz encaixou bem aquele Pierre certeiro, que é pra fazer o que tem que fazer mesmo. Gostei de ver. Ah, e faltou um pouco de ofensivo ali em cima do Godz, que tava sem pulo. E tinha feito... E tinha feito o upb errado. Concordo, concordo. Ali, nossa, o Lukinhas tenta aumentar aquele spike, mas pelé no... Nossa, enquanto isso, um Smash ataque gostoso. Bom bloco de um Lukinhas pra evitar o Free Fire. Mas o Lukinhas... Ah, o Lukinhas carregou o Down Smash na mesma hora que o parceiro carregou o Ford Smash. Foi aquela decisão triste da dupla. E a troca da wear, nada acontece, não é joada. Nossa, que feliz. E o bicho, tipo... É, finalizou. É, cara. Mas esse combo garantido... Exato. Foi uma troca interessante. Troca boa ali, porque o Claudio tá no último estoque, né? E vai matar? E vai matar? Backyard? Pô, a arca foi... A 0%, 0%. O Godz foi muito fundo nessa. Eu acho que ele foi muito ganancioso. Ganancioso. Foi tipo aquela vez no... Foi que nem no grab and roll, que eu matei o P7 com um spike de 100%. Ele foi... Ah, atirou e comi boa. Nossa, olha os combos dos meninos. É, eles vão precisar... Eles têm um longo caminho pra andar ali, mas não muito... Porque o Lukinhas tem 95%. 101 agora. 101. E o Smash ataque de qualquer um dos dois vai matar. Eu acho que tirando o Down Smash do Marco, o 3 Smash ataque vai matar. Nossa, então ele vai te conseguir... O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus! Nossa, os cara... Foi finishing touch atrás de finishing touch. Os tornados acontecendo. Como o GDW, esse cara, esse lugar não tem manha, velho. Conseguiu ali. Se juntou a ela, por sinal. É, e agora o Godz com 100% e o Claudio com dois. Os dois limites carregados. Eu vejo liberando. Não existe uma quantidade, mas vai ser complicado. É, e o... Vai ser forçado a usar o limite ali. Se obrigou a gastar. Hum, tem um todo aquele perzinho. Eu acho que é desnecessário ali. Eu acho que eles têm que... Seiaro torcendo pro Godz. Dando a Down pro Godz. Ô, louco, o cara disse... Nossa senhora, o cara tá... Cuidado que eles mexem ataques aí. O cara tá pistolaço. Boa, boa. Então a gente tem que ter cuidado, porque... Porque a última... Meu Deus, isso tá acontecendo? É, desnecessário ali. Finalizou. Finalizou. Deixando o Godz e Luquinhas no terceiro lugar. Terceiro lugar. E... Polaca e Maroli avançando pra Grand Finals. Contra P7 e Salsa. Contra P7 e Salsa, sim, sim.